Música Com a imensa alegria que eu canto essa letra Um sentimento de vitória que ninguém vai apagar Muita glória em sonhar e com foco e batalhar E olhar com meus próprios olhos tudo se concretizar Lutei intensamente e finalmente eu consegui Agradeço a cada um que me ajudou a chegar aqui Tive foco na missão, inspirei, fui inspirado Fui muita dedicação, hoje vejo o resultado Um simples comentário faz-se grande diferença Se eu alegro uma vida o trabalho já compensa Foda que eu mudei várias, daí você para e lembra Que nada foi fácil, mas tive garra e valeu a pena Já fui ignorado, desacreditado E a cada crítica que recebo aproveito, me deixo inspirado Fechando a boca de quem não dava nada por mim Engole a porra das palavras e bate palma, eu consegui Com o amor que esse som é dedicado Pra quem sempre caminha do meu lado Tudo isso veio graças a vocês Essa é mais uma conquista e deu nós outra vez A todos que duvidaram A quem nunca me... O amor eu e 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 o Transcrição e Legendas por Quintena Coelho